Então vamos lá, chegamos ao tão esperado e pedido por todos, o Substance Painter. Eu vou fazer uma introdução aqui com uma sequência de vídeos e separar por ferramenta para ficar mais fácil de vocês achar caso vocês saibam uma coisa mas queiram saber outra. Então eu vou separar por partes, mas essa vai ser uma introdução onde eu vou falar da viewport interface e como importar o objeto, como que a gente pode começar o nosso projeto. Beleza? Então vamos lá, eu uso a versão da Steam, a versão da Steam me dá upgrade por um ano, por exemplo, eu comprei esse Substance de 2019 assim que ele saiu, foi R$250,00 se não me engano, então assim que ele saiu eu vou ter o upgrade dele até o 2020, quando sair o 2020 eu não vou ter mais acesso ao Substance de 2020, mas eu vou ter a versão 2019 que eu posso usar pelo resto da minha vida. Se eu quiser o update eu tenho que pagar R$250,00 de novo, mas R$250,00 por ano não é absolutamente nada porque esse programa oferece. Então vamos lá, eu vou deixar ele carregando aqui, eu tenho aqui no meu 3DS Max essa roda. Por que eu quero mostrar o TDS Max antes? Porque eu tenho que mostrar para vocês que tudo começa com a importação do nosso objeto para o nosso Substance. Como vocês podem ver tem dois tipos de materiais aqui, deixa eu separar eles aqui, ó, que é esses dois aqui. É o Tyre and o Well, que o Tyre é o de fora, que é o pneu, e o Well é o de dentro, que é a roda, ok? Eu já mostrei o processo de Bake, tem o vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, o processo de Bake no Substance para não ter que ficar enrolando e explicando para quem já viu o vídeo. Mas, enfim, por que eu quero explicar dos materiais? Porque cada material, a gente pode separar ele por uma UV, por exemplo, esse material eu vou ter uma UV completa dele aqui, que ele vai ocupar todo o meu espaço de UV, ok? E também a minha roda vai ter, deixa eu selecionar ela bonitinha, a minha roda aqui vai ter o espaço dela de UV, ok? E isso são chamados dentro do Substance de Texture Settings, eu vou mostrar para vocês lá. Mas eu estou falando assim que, tipo, se eu quiser mais qualidade, eu divido em mais materiais e coloco mais UVs dentro do meu objeto, do meu asset, do meu cenário ou das minhas outras coisas, ok? Então, eu já exportei o objeto junto com o High. Então, essa é a versão Default, eu voltei a nossa visão, a nossa viewport, a nossa interface para o Default para poder explicar para vocês como mexer nela, deixar de um jeito que fique confortável para o usuário. No caso, eu ou você usar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vê nessa tela, óbvio, como eu já disse, é tudo é modular aqui. Por exemplo, se eu clicar, soltar e arrastar, tudo é modular. Eu posso colocar aqui em cima. Então, você pode brincar aí com a interface da maneira que você achar melhor, ok? Eu, particularmente, não gosto dessas abas todas aqui, eu acho que atrapalha a minha vista e quando você fecha uma aba, ela fica desse lado aqui, ok? E se eu quiser usar ela, eu só clicar para abrir ela e arrastar, por exemplo, o log e vou colocando aqui. Cliquei, arrasto e vou colocando aqui, tá? E se eu fechar, ela vai aparecendo lá. Posso fechar, posso fechar, por parte, posso fechar. Tá, ok? Então, vamos lá. Eu vou se fazer do jeito que eu gosto, mas eu já expliquei como que é, de uma maneira bem simples, que são todas as janelas modulares e você pode usar aí da maneira que achar melhor. O layers eu gosto de deixar aqui do lado. Cadê esse carinha? Porque ele não está entrando aqui do lado. Aí, entrou do ladinho. Os layers, texture sets eu não gosto. Eu gosto de deixar o brush aqui nos provides. E eu trabalho mais ou menos com essa viewport, ok? Se eu lembrar mais alguma coisa durante o caminho, eu vou fazendo aqui. Então, ok, vamos começar. Aqui no file, a gente vai dar um new. A gente tem esse cara aqui, eu gostaria de explicar ele. Open sample, que aqui é para a gente fazer um teste. Quando você clica em open sample, ele já abre a pasta dele que já vem umas meshes, padrões do substance para você testar, para você brincar, para você poder ver como funciona, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar em new aqui e vou selecionar um template. Não é necessário selecionar um template. Eu, particularmente, nem seleciono um template, porque o padrão dele já é o PBR, Metal Roughness, que é o padrão do substance. Então, nem se preocupe com o template. Nem de Unreal ou Unity, porque a gente não tem que se preocupar com o template da vista. Porque a vista sempre vai ser PBR, que é o PBR. Eu já expliquei sobre o que é PBR também, vou deixar no card aí em cima. O importante do substance é estar bonito na vista. Independente de que template esteja, o importante é ele estar bonito lá. O que vai fazer ele entrar em outro software e parecer bonito no outro software vai ser a exportação dele. Vai ser o modelo de exportação, não o que a gente está vendo ou o template que a gente está usando. Isso é interessante só quando a gente vai usar o subsurface scattering ou uma parte de transparência, que vai deixar um objeto com opacidade. É interessante ter um shader diferente aqui, mas a gente não altera aqui, eu vou mostrar mais pra frente. Então, pode deixar como vazio esse template. Vou selecionar o meu arquivo e aqui a gente tem um arquivo, a gente vai selecionar o arquivo low. Vou mostrar o raio do nosso objeto aqui. Pronto, aqui tem o raio do nosso objeto, que tem um detalhezinho aqui, que tem as bordinhas chanfradas, tem esse chanfrerzinho aqui, mas beleza. Então, se eu não tiver um raio do meu objeto, o que eu faço? Não tem problema, tem como você fazer o bake sem o raio do objeto. Eu vou explicar o bake bem por cima ali, porque eu já falei sobre isso. Isso aqui vai ser a resolução da nossa viewport, não é a resolução da textura, não é a resolução de nada, é a resolução da nossa viewport, ok? Do que a gente vai estar vendo aqui. Esse normal map format, é muito importante que você saiba isso. Eu também fiz um vídeo sobre ele, eu não vou ficar falando aqui de novo, porque é um vídeo curtinho, tem 8 minutos, você confere no card aqui em cima, ok? Então, mas resumindo, se você for usar Unity, é OpenGL e Unreal DirectX. Vou deixar o OpenGL aqui só pra exemplificar. Como eu mesmo disse, o importante é quando a gente for exportar, não quando a gente importar o objeto. Você vai entender melhor a explicação lá no outro vídeo, ok? Então, aqui a gente tem o nosso modelo low-poly. Vamos lá pela viewport, a navegação, como que vai ser, Alt e o Left Click. Aqui, legal, interessante vocês saberem aqui. Aqui tem todas as informações de movimento de câmera, mas Alt e Left Click, que é clique com esquerdo, você consegue movimentar em volta do objeto. Alt e clique com o direito pra cima e pra baixo, você consegue dar o zoom, assim como a rodinha do mouse, e o Pan é o Alt e o clique do meio, que é aquele movimento onde a gente consegue mover a câmera em dois eixos, ok? Então, são esses três movimentos. Alt com o direito é o zoom, Alt com o esquerdo é a rotação, e Alt com o do meio é o Pan, beleza? Então, vamos continuar. Aqui a gente tem as nossas layers, que é como um Photoshop. O Substance nada mais é do que um Photoshop 3D, com muito mais recursos e com os materiais, né, que podemos criar. E qual que é o primeiro passo que a gente deve fazer aqui? Eu não vou entrar a exemplificar tudo aqui nessas abas aqui, senão vai ficar um tutorial muito chato, mas eu vou explicar aqui uns mais importantes. Por exemplo, Project Configuration. Caso você tenha que reimportar a Mesh com uma outra UV ou alguma outra coisa, você vai em Edit e troca a Mesh por aqui, ó. E aí você tem que fazer todo o cálculo de Bake depois, de novo, pra que os materiais se comportem da mesma maneira que tá. E aqui a gente pode trocar o nosso tipo de Normal Map, ok? E aqui a gente, né, aqui em cima, as ferramentas dos nossos Brush. Size, Flow, Stroke, Opacity, Spacing, que é o espaço. O Flow é uma maneira que... Deixa eu só trocar o Brush aqui, não se preocupe que eu vou explicar certinho depois as ferramentas. O Flow é quando eu passo e vou passando várias vezes e ele sempre tá aumentando a intensidade do Brush, ok? Já no Opacity, se eu determinar 50, 40, por exemplo, e ficar sempre passando aqui com um clique só, não vai. Então eu tenho que ficar clicando várias, 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 várias vezes até eu conseguir uma opacidade legal. Mas se eu clicar uma vez e ficar rodando, não vai funcionar, ok? Então, esse é mais ou menos um resumo entre a diferença entre os dois, ok? Do nosso lado esquerdo, eu tenho nossos pincéis, borrachas e os projetores e a seleção. O Smudge, que é como se eu tivesse o borrão. E o carimbo, eu vou mostrar mais pra frente como a gente vai usar cada um deles, ok? Importei o meu objeto aqui. Ah, claro, a gente tem a Shelf. Shelf nada mais é do que a nossa prateleira de materiais, brushes, texturas, entre outras coisas. Aqui a gente pode navegar pelos itens que podemos usar, ok? Então, eu explico melhor mais pra frente também. Ok? Aqui na aba de cima também, a gente tem o modo de renderizador, que eu vou mostrar mais pro fim. A gente tem as vistas, que são essas coisas que aparecem aqui do lado pra ver, mas eles estão sempre aqui. Não tem necessidade de ficar ativando ou desativando. Viewport, eu vou mostrar mais pra frente. E autosave é muito importante. Você pode escolher o autosave, se ele vai estar enable ou disable. A gente dá um enable aqui, dá um configure. E a gente consegue escolher de quanto em quanto tempo ele vai fazer o autosave. O número de arquivos que ele vai ter desse autosave. Esse snooze aqui, que o snooze é tipo soneca, intervalo de soneca entre minutos. Eu não faço ideia. E esse aqui, ele vai dar um aviso, piscando aqui, que vai ser salvo em x segundos. Que eu sei que vai escolher. E aqui também você consegue trocar o diretório do autosave. Mas eu particularmente não uso autosave. Porque, cara, se o Substance crashou na minha mão duas vezes, foi muito. Então, o que é interessante vocês verem aqui. Como eu importei a roda com dois materiais. Aqui em Texture Set List, você consegue ver... Opa, outra coisa interessante, antes da gente começar essa parte. Que a gente consegue trocar a vista 3D para a vista 2D. Ok? F2 é a vista 3D. F3 é a vista 2D, que é do caso a nossa UV. F1 é as duas vistas. Eu tenho tanto a 2D como a 3D. Tem um raio que eu posso separar, puxar pra lá ou pra cá aqui, que a gente consegue configurar. Tá? Então, esse Texture Settings. Olha lá. Aqui já muda para UV da roda. E aqui a gente tem o pneu. Que é aquele esquema que eu falei. Que a gente tem agora muito mais qualidade dentro de um prop, dentro de um asset. Separando por vários materiais, ok? Aqui nesse olhinho a gente consegue mostrar todos. Esconder todos. Abri-los individualmente. Para poder ver eles isolados. Ok? Texture Settings. Vamos começar por esse cara. Deixa eu colocar aqui no 3D. Importei meu objeto, Brito. Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? É o Bake. É claro. Ah, mas e se eu não tiver Hi-Poly? Você tem que fazer o Bake. Porque tem muitas informações aqui como o World Space Normal. O Ambient Occlusion. Curve Map Position. Que a gente... Que o Substance usa para poder calcular os Smart Materials e as Smart Mask. Para que você possa fazer de uma maneira mais procedural. Certo? Então, vamos lá. Eu já tenho vídeo sobre Bake. Confere aí no card que eu explico cada um desses parâmetros. Eu vou dar o Bake aqui rapidinho. Ah, mas eu não tenho o Hi-Poly. É só clicar aqui que ele vai fazer. Então deixa eu carregar meu Hi-Poly aqui. E agora eu vou dar uma acelerada para... Para adiantar o vídeo. Que já tem essa parte lá. Beleza. Uma coisa que eu não expliquei no outro tutorial. É que se a gente tem mais de um Texture Settings. A gente consegue usar as informações desse cara aqui. Para bakear todos. Então é só clicar em Bake Out Texture Settings. Que a gente já consegue fazer o Bake. Para todas as nossas texturas de diferentes materiais. Com a mesma configuração. Então não tem que ficar clicando um por um. Bake, 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 bake. Então já está aqui o nosso Bake. Como vocês podem ver. Já tem mais informação. Já tem um quebradinho de quina aqui. Já está muito mais interessante o nosso modelo. Ok? O que é interessante eu mostrar aqui para vocês. No Display Settings. Nós conseguimos ver a nossa Background. Que é o nosso Environment. Que é o nosso HDR. Ok? Esse por padrão é o Panorama. Eu até que gosto dele. Mas tem gente que não gosta. Que você clicando aqui em Panorama. Você consegue trocar. Que isso consegue trocar toda a nossa iluminação. Então você testa o nosso objeto em diversas iluminações diferentes. Para ver se realmente está bom. Então aqui a gente consegue trocar o nosso Environment. Aqui temos a opacidade do Environment. Se ele vai estar 100% visível. A gente consegue controlar isso. Isso aqui vai mais de você. Se você quer trabalhar com ele aparecendo ou não. Então isso aqui é a Exposure. Que é a quantidade de luz que vai emitir o nosso Environment. E a rotação. Que pode ser feita por esse slider. Ou apertando. Rapaz. Como que eu mudei aqui mesmo? Rapaz. Eu fiz. Caraca. Eu acabei de mexer o bagulho. É tão instintivo. Olha lá. Olha lá. É tão instintivo, cara. Que eu faço e às vezes eu esqueço que eu estou apertando. Então no Instintivo. Então Shift. Com o clique direito. A gente tem esse movimento de... Do Environment. Rotacionando a luz. Ou vindo aqui. E mexendo no slider. Se a gente ficar apertado o Shift. Ele vai mostrar todas as nossas opções que tem com o Shift. Ok? O Blur. É a quantidade de borrão que vai ter. Se eu deixar zero. Vocês podem ver que o Environment. Vocês podem ver também que ele não mexe. Ele é sempre estático. Travado na tela. Mas aqui ele vai ter uma resolução 100%. Tá? Então vamos lá. Deixar um pouquinho de Blur. Vou tirar ele que eu odeio ver. E nós temos também as nossas sombras. Olha lá. A sombrinha aí. Que pode deixar o nosso modelo mais realista. Para você testar com a sombra. Existe diversos tipos de sombra. Eu particularmente não uso essa opção. Odeio testar aqui no... Tanto aqui como no Array. Que é o render padrão do Substance. Eu não gosto de mexer. Eu prefiro trabalhar junto com Substance. Porque assim. Se eu exportei esse objeto junto com a textura do Substance. E testar no Marmoset. Perdão. Eu jogo para o Marmoset. Toda vez que eu exportar a textura de novo. Já atualiza lá de uma vez. Então eu tenho um preview em real time. Do que ficar configurando essas coisas aqui. Mas eu vou falar. Porque é interessante. Shadows. Aqui a opacidade das shadows. Se a gente configurar. A gente consegue até um efeito legal. Ok? A câmera. Vamos lá. A câmera. A gente tem o grau da câmera. Que é aquele esquema de Field of View. Que está com a lente muito grande. Uma lente muito aberta. Uma lente muito fechada. A gente consegue trabalhar isso. Porra. Como que estava o padrão agora? Acho que é 50. 50? Deixa eu ver. É. Acho que é isso mesmo. Então a gente consegue trabalhar isso. O Post Effects. Eu também particularmente não uso. Mas é para a gente ter alguns efeitos legais aqui. Por exemplo. Um Color Correction. A gente habilita o Checkbox. Aumenta a saturação do objeto. O contraste dele. Não do objeto. Da nossa Viewport. Porque esses Post Effects. Estão tudo relacionado a nossa Viewport. O brilho. E assim a gente consegue fazer uma brincadeirinha legal. Aqui. O Sept. É aquela tom de foto velha. Não. Restore default aqui. Mas eu particularmente. Não uso essas coisas. Ok? E isso aqui é o Doff. Que é o Death of Field. Que a gente consegue dar o Blur perto. O Blur longe. Isso aqui funciona mais para você tirar um render. Então vocês podem testar e brincar aqui. Vinheta. Por exemplo. Todos conhecem. Que é a borda preta que fica nos cantos. Ok? Uma coisa interessante aqui. Que são as configurações já meio que de performance. Que é o nosso Active Temporal Anti-Aliasing. Por exemplo. Vocês podem. É. Aqui no meu caso já estava bom. É que esse objeto está muito low-polie. Eu não sei se eu vou conseguir achar um ângulo para mostrar isso para vocês. Mas. É. Se a gente tem um objeto com muito polígono redondo. Às vezes ele pode ter alguns quebradilhos. Alguns quebradinhos. É que eu não vou conseguir achar um ângulo para mostrar. Mas ele vai ter alguns serrilhados. Na. Aqui ó. Ali tem um serrilhado. Não sei se dá para vocês verem. Tem um pouquinho de serrilhado aqui. Deixa eu ver se eu aproximar. Vai dar para ver melhor. Ó. Tem um pouquinho de serrilhado ali. Mas isso é arrumado aqui no nosso Anti-Alias. Ok. Aqui não tem serrilhado. Não sei se vai dar para ver. Mas vocês podem testar aí no computador de vocês. Que eu acho que possivelmente dará para vocês enxergar melhor. Tá. Eu particularmente também não uso isso. Que é só questão de preview. Tendo uma resolução legal aqui. Já dá para ver. Mas se tiver algum serrilhado no seu modelo. Você vai saber onde é. Active Subsurface Scattering. Já expliquei sobre isso também. Vou deixar aí no card. Então lá. Aqui a gente tem o Active Color Profile. O que que é o Active Color Profile? São os aces. O que que são os aces? Cara. Eu não sei a fundo o que que é. Mas. Mais ou menos dizendo. São as curvas do nosso monitor. Isso que pode ser visto de maneira X ou Y. Que é uma parte muito teórica. Que eu não manjo. Mas eu sei que. A Unreal 4. Usa alguns aces. No caso. Esse ace aqui. É Color Profile. Eu vou deixar até o link do download. Que é gratuito. Que é um cara que eu trabalhei lá na Decogon. Desenvolveu. Que quando a gente clica e arraste ele aqui. O preview. Da nossa viewport. Vai ficar idêntico. Ao da Unreal. Idêntico não. Mas muito semelhante. Porque. Porque está usando a mesma frequência. De cor da Unreal. Então se você vai levar o seu. Seu objeto para Unreal. É interessante que você tenha. Esse aces ativado. Ok. Para Unity funciona no padrão. Se você exportar. Vai ficar bonito lá. Tanto é que eu estou devendo um vídeo disso. Para um carinha. E eu vou gravar. Fique tranquilo. Esse valor aqui. É a qualidade da nossa textura. Vem padrão por médio. Eu também não mudo isso. Show Camera Frame. É. Que porra é essa aqui? Nunca vi. Esse aqui deve aparecer só no. Do Array. Provavelmente. Essa tool aqui. É relacionado. A nossa. A nossa. Projecting. A nossa projection. Que. Que quando a gente clicar. Para projetar. Ele vai desaparecer. E aqui a gente seleciona a opacidade dele. Ok. Se você quiser mexer aqui. No nosso projection. Eu posso voltar nessa parte. E explicar melhor. Show Mesh Wide Frame. A gente vê o Air Frame da nossa Mesh. Escolhe a cor. Pode tirar uns render. Uns preview. Opacidade aqui. Vocês estão livres para brincar. Ok. Mas vamos continuar aqui. Texture Settings. Eu voltei aqui. Porque eu esqueci desse parâmetro. Que é caso a gente queira. Alterar a vista. O tamanho do nosso documento. Aqui. Na nossa Viewport. É só. Alterar esses valores. Que vai alterar. O 2K. Eu acho que é um. Preview legal. Que ele roda legal. Sem lag. Mas dependendo. Se você tiver uma máquina muito boa. Pode ir com 4K. Sem medo. Que vai funcionar. Os shaders. Chegamos nos shaders. Que eu havia dito. Lá no começo. Por padrão. Como eu disse. Mesmo sem selecionar template. Ele vem em Metal Roughness. E. A gente só altera de shader. Quando for. Usar. Particularmente. Só a. Transparência. Ok. Que é esse shader. Que a gente vai usar. Mas eu vou explicar. Melhor sobre ele. Mais pra frente. Aqui a gente consegue. Ver o AO. Que é a intensidade. Do nosso mapa. A qualidade. Da nossa. Da nossa vista. Tudo nosso shader. Se deixar muito pesado. Com muito material. Vai ficar bem ruim. De trabalhar. Então. Melhor deixar aqui no médio. E boa. Esse Horizon Fading. Se eu não me engano. Tem alguma coisa relacionada. Com a textura de metal. Sobre o reflexo de metal. Eu preciso dar uma olhada. Depois. Ok. Mas são parâmetros. Que eu nunca mexi. Provavelmente. Nunca vou mexer. Porque. Ele já dá um resultado. Muito bom. Por padrão dele. Entendeu. Esse aqui é o emissivo. Que. A gente consegue fazer texturas. Que emitem luz. Tá. A gente vai chegar lá também. E aqui. Você consegue ver na viewport. A intensidade desse emissivo. E essas coisas. Que tem aqui. É praticamente tudo na viewport. Porque quando a gente exporta as texturas. A gente tem que montar um shader. Em outro software. E lá no outro software. A gente tem o controle disso tudo. Então por isso que. Eu particularmente. Nunca mexi. Nessas. Configurações aqui. Ok. O Parallax Occlusion. Eu também. Já expliquei sobre isso. Já tem um vídeo. Também. Aí em cima. Do Display Deselection. Também. Essa é apenas a introdução. Do nossa sequência de vídeos. Que eu vou estar criando aí. Que eu vou mostrar brushes. Mostrar materiais. Smart Materials. E todos os outros recursos. Que o Substance oferece pra gente. Então. Espero que vocês gostem dessa série. Que se você gostou. Deixa aquele joinha. Também não se esqueça. De se inscrever no canal. Que a gente tá batendo aí. Quase mil inscritos. Ou já vai bater também né. Porque. Quando eu lançar esse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Que estão fazendo parte dessa. Dessa comunidade. Que tá muito legal aqui. A gente poder se ajudar. E ajudar o próximo. Da gente poder criar. Algo realmente legal. Aqui no Brasil. Que quase não tem conteúdo sobre isso. Então. Compartilha aí. Com seus amigos. Ajuda a gente também. Com o nosso canal. Pra cada vez crescer mais aí. Ok. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.